Fonse de Uá Vi que tu mirada estava levando-me Muestra-me o caminho que eu vou Por tu Tu eras mano de soletã Me voy acertando a un plan Sólo em pensar e considerando pulso Ya, tu me está acostumbrando-me no mar Todo o meu sentido dependiendo mas Estou bailando-me sem apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja-te com os conceitos que eu tenho oído Para que acordes e tu está comigo Despacito Quero desunar-me o sol despacito Firmar a parede e destruir o labirinto Enche-te o cuero para os rastros quito Quero respirar lácte no pelo Quero ter tu ritmo Quero ensinar-me em boca Dos lugares favoritos Deja-te sobre formas altos De peligro As a provocar tu grito Ir por tu bandido Se te pido, pensando-lo Llego tentando, mas lembrando, cantando Sabes que o coração comigo tá cantando Sabes que a beba tá buscando mi bambamba Vem a própria beba, boca para o que me sabe Quero, 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 quanto é o amor que eu digo Tengo maturidade, tô passito, tô apeladito Tô apeladito, apeladito, poquito a poquito Quando tome peça, quando tome treça Bebo de mim sempre a tricadeça, passito, passito, só apeladito Tô me pegando, poquito a poquito, quero esta beleza Esta é a beleza, perro que eu mate o tempo da empresa Passito, quero respirar teu coelho desfacito De atributicado e conselho bonito Algo de mim sempre a tricadeça comigo Despacito, quero desfrutar meu beso desfacito Firmar a parede escuro no laberinto E esse é o corpo do irmão suscrito Quero me agrair a ela, quero ter teu ritmo Quero encerrar tu lugar, tu lugar es favorito Deixe a ser o prazer, sai tu zonas de peligro Aça provocar tu cristos E que o ovo da belido Cito, vamos apeladito, o amor por rico Aça de rodas de criado, dito Aça de ser o Senhor que é contigo Cito, passito, só de suavecito Novo de mim pegando, poquito a poquito Quero desembocar, que tu lugar es favorito Cito, favorito, favorito Cito, passito, só de suavecito Novo de mim pegando, poquito a poquito Aça de rodas de criado, só de suavecito Despacito Aça de rodas de criado, só de suavecito